O primeiro bate-papo com arquitetos e engenheiros sobre o patrimônio histórico cultural foi realizado no Salão Nobre do Centro de Cultura. O evento foi promovido pela Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude. O momento serviu para conhecer a legislação e trabalhar as formas de garantir a proteção e preservação da riqueza histórica e arquitetônica de Caxias. É uma forma da gente poder se unir um pouco, trocar experiências e pedir ajuda deles para quando forem realizar os projetos de construção ou revitalização de algum prédio aqui na área central da cidade, que a gente possa estreitar mais essa comunicação para que seja feito dentro dos trâmites corretos, a fim de que a gente possa preservar o patrimônio histórico arquitetônico da nossa cidade. Nós vamos ouvir o segmento técnico dos arquitetos locais para que a gente possa estabelecer uma linha de ação, sobretudo uma elaboração e, consequentemente, a articulação dessa política em parceria para que nós tenhamos realmente, de fato, uma preservação do nosso acervo arquitetônico. Então é fundamental que a gente mantenha esses imóveis, esses prédios e esses monumentos da sua forma mais original possível para que a gente conte, que ele conheça a sua história e os filhos e nossos netos tenham também conhecimento maior sobre a nossa história. Dentre os atores envolvidos que participaram do diálogo estiveram Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil, Conselho de Arquitetos Urbanistas, Secretaria Adjunta de Urbanismo, CREA Maranhão, Arquitetos e Engenheiros, Departamento de Patrimônio Histórico, Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Infraestrutura. Eu, representando o CREA Maranhão, estou aqui à disposição para somar esforços, para ajudar tanto na fiscalização do exercício ilegal da profissão de engenharia, mas também colaborar com boas práticas. E a gente está à disposição para receber as denúncias dos órgãos e da comunidade e atuar da melhor forma possível, porque essa responsabilidade pelo patrimônio histórico é uma responsabilidade coletiva e se cada um fizer seu papel, com certeza, a nossa cidade só tem a ganhar. Marcamos essa reunião para alinhar com os profissionais da área da construção civil de preservar o nosso centro histórico. Ultimamente, nós temos um problema muito grande de obras no centro histórico sendo demolidas. E nós estamos aqui hoje, nessa reunião, para que a gente possa alinhar e possamos entrar em um consenso em relação à nossa preservação do nosso patrimônio histórico.